Começando aqui mais um vídeo informativo no canal e o vídeo de hoje, galera, ó Veja o momento em que o avião pega fogo no aeroporto de Tóquio, tá? O momento em que esse avião pega fogo aqui, eu vou soltar esse vídeo pra vocês aqui, tá? Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que se inscreva Deixa aí também o seu like e o seu comentário, porque eles são muito importantes pra mim E vamos aqui, galera, ver esse momento desse acidente aqui, ó Aconteceu no Japão, ó O avião vem vindo aqui, galera, e ele se choca com o outro Olha, ó Não houve vítimas fatais, segundo as informações, graças a Deus Ele se chocou, galera Com um avião militar, um avião que tava levando mantimento Que lá tá tendo um terremoto grande no Japão Olha aí, galera, olha Milagre, milagre de Deus mesmo Algumas informações diz que era 370 passageiros, outras diz 379 Fica nessa faixa aí, entendeu, galera? Olha o momento da explosão, gente, ó Faltou aí, acho que alguma comunicação aí, uma desorganização O negócio tava desorganizado aí, porque o avião de pequeno porte tava na pista, né Quando ele pousa e chega, ele se choca com o avião Olha aí, ó Olha aí, ó Mais simples Mais simples Uma empresa responsável aí por esse voo, o voo interno, em Adair de Hokkaido, para Tóquio, no aeroporto de Haneda E carregava 379 pessoas a bordo Obviamente, para as autoridades japonesas apresentarem uma versão final, não adequadamente a investigação Não adequadamente o cheque Mas as informações que a gente tem sugerem muito fortemente a possibilidade de um choque de fato Porque você tem a confirmação de dois aviões em chamas na aeroporto de Haneda Haneda No Japão Também, as chamas numa aeronave da guarda costeira Uma aeronave menor que levava ali, dois suprimentos para ir para a região Que foi afetada ali pelo terremoto E você tem a confirmação de dois aviões em chamas então E essas imagens, inclusive, muito fortes da chegada do avião O impacto da explosão sugerem fortemente a possibilidade de um choque de fato Se não o conhece Com certeza, como é que esse avião já estava no... né? E os dois aviões, o outro aparece também pegando fogo lá Os dois aviões, com certeza foi que bateram um no outro, né galera? Vai informar mais uma segunda tragédia infelizmente atingindo o Japão E tem uma relação entre elas, né? Porque essa aeronave da guarda costeira Estava se dirigindo justamente à área do terremoto O terremoto no Japão É galera, realmente aí acontecendo esse terremoto no Japão E esse avião estava levando Esse avião menor estava levando mantimentos lá, suprimentos para as vítimas E aí chega e acontece isso aqui, né? Então rapaziada, um vídeo rápido aqui Trazendo para vocês aqui essas informações Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço para todos que seguem o canal E a gente se vê aí no próximo vídeo galera E aí